O amor é o amor, pode estar, pode estar, o amor é o amor O amor é o amor, pode estar, o amor é o amor O amor é o amor, pode estar, o amor é o amor O amor é o amor, pode estar, o amor é o amor Canta muito, confesso pra vocês